Salmos, capítulo 83, Bíblia Sagrada Ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquiete, ó Deus, porque eis que os teus inimigos fazem tumulto e os que te odeiam levantam a cabeça. Tomaram astuto conselho contra o teu povo e consultaram contra os teus escondidos. Disseram, vinde, desarraguemolos, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel, porque consultaram juntos e unânimes, eles se unem contra ti. As tendas de Edom e dos Ismaelitas, de Moabe e dos Agarenos, de Jebal, de Amon, de Amaleque, a Filístia, com os moradores de Tiro, também a Assíria se ajuntou com eles, foram ajudar os filhos de Ló. Faz-lhes como aos Midianitas, como a Císera, como a Jabim na ribeira de Kizom, os quais pereceram em Endor, tornaram-se como estrume para a terra. Faz-lhes aos seus nobres como a Horebe, e como a Zehebe, e a todos os seus príncipes, como a Zebá e como a Zalmuna, que disseram, tomemos para nós as casas de Deus em possessão. Deus meu, faze-os como um tufão, como a aresta diante do vento, como o fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as brenhas. Assim, os persegue com a tua tempestade, e os assombra com o teu torvelinho. Encham-se de vergonhas as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente, envergonhem-se e pereçam. Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome do Senhor, és Altíssimo sobre toda a terra. Legenda por Sônia Ruberti